Uau! O dia dos namorados está chegando! É hora de fazer cartões! Eba! Roma, faça um cartão para a Diana! Tá bom! Diana, faça um cartão para o Roma! Tá bom! Pronto! Muito bem! Agora entreguem para os seus namorados! Feliz dia dos namorados! Uau! Obrigada, Roma! Feliz dia! Feliz dia dos namorados! Obrigado, Diana! O quê? Olha! Dois cartões! Um coração! Uau! Uau! O quê? Vamos fazer um cartão maior? Vamos fazer um cartão enorme! Venha, venha! Venha, venha! Venha, venha! Ah! Ah não! São muitos! Sim! São muitos para colorir! Ah! Os amigos podem ajudar! Sim! Amigos! Amigos! Ah! O quê? Amigos! Ah! O quê? Amigo! O quê? Amigo! Ah! Ah! Amigo! E eu! Aham! Pronto! Vem meu nome! Vermelho é minha cor favorita! Eu amo o dia dos namorados! Aham! Que cor eu escolho? Eu gosto de rosa para os dias dos namorados! É uma cor linda e é muito brilhante! E eu também tenho glitter! Uau! Isso vai ser muito especial! Isso vai ser tão incrível! Olha, Diana e Roma, estamos compartilhando a mamãe! Olha só, eu terminei! Isso! Esse é nosso cartão pra vocês! Agora, seus presentes! Essa parte do vídeo apresenta brinquedos que a Diana ajudou a criar! Uau! Sou eu! É a Diana! Aperte a mão dela! Eu te amo, Diana! Uau! Eu te amo, Roma! Super! Espere! Para você, Diana! Uau! Uau! Estamos combinando! Yay! Obrigada, papai! Uau! Uau! Lentas! Uau! Ah, não! Já sei! Isso! Pais, compartilhem o amor deste dia dos namorados com o Love Diana na Target. Você pode visitar a loja mais próxima ou o site target.com para comprar os brinquedos e fantasias do Love Diana, vendidos separadamente. Feliz dia dos namorados! Essa parte do vídeo apresentou brinquedos que a Diana ajudou a criar.